Tá ventando Pra nós dois O sol está de fora Tá ventando Deixa ventar, meu bem Tá chovendo Deixa chover também Nosso amor É forte até demais Ele enfrenta Todos os temporais O sol está de fora Tá ventando Deixa ventar, meu bem Tá chovendo Deixa chover também Só não quero Que você vá embora Pra nós dois O sol O sol está de fora Tá ventando Deixa ventar, meu bem Tá chovendo Tá chovendo Deixa chover também Nosso amor É forte até demais Ele enfrenta Todos os temporais Tá ventando Deixa ventar, meu bem Tá chovendo Tá chovendo Deixa chovendo Deixa chover também O sol não quer Tá chovendo Tá chovendo Deixa chovendo